Em Jerusalém, o início da quaresma é celebrado no Santo Sepulcro, com o ingresso solene dos representantes das várias igrejas. A organização, segundo o status quo, dispõe o horário das entradas, quando, como neste ano, a data da Páscoa coincide para católicos e ortodoxos. É a tarde de sábado, 12 de março. Primeiro entram os latinos, ou seja, a Igreja Católica Romana, com os freios menores da custódia da Terra Santa, que acompanham até a Basílica, o bispo auxiliar emérito Kamal Batiste, segundo o clero de Jerusalém. E depois, os gregos ortodoxos, os cóptas, os siríacos e os armênios. Todos chegam ao Santo Sepulcro em procissão, depois de terem atravessado os quarteirões da Cidade Velha, conduzidas pelos caoas. Cada grupo celebra o próprio rito inicial na Pedra da Unção, que recorda o lugar da deposição do corpo de Cristo depois de morto. O ingresso tem um significado simbólico, com o início solene das celebrações litúrgicas quaresmais. Lembrando, assim, o acolhimento dos grupos de peregrinos, que, guiados pelos próprios bispos, chegavam até o Santo Sepulcro. Enquanto os armênios estão completando o ingresso, os latinos começam a processão cotidiana, que, na ocasião, é enriquecida por cânticos, com a particularidade de completar as três voltas em torno da edícula do Santo Sepulcro. Também os cóptas, os gregos ortodoxos e os siríacos, continuam as celebrações, ou ao mesmo tempo em lugares diferentes da Basílica, ou no mesmo lugar, mas em momentos diferentes. As celebrações litúrgicas causam uma profusão de sons, de cânticos, de cores, de perfumes, que constitui o ambiente específico desta igreja. Um contraponto religioso único, que se não imita perfeitamente a sinfonia das cores celestes, na forma, a representa pela devoção. No prefácio do primeiro domingo da quaresma, lemos que esta é uma estação de alegria. De fato, nós recordamos estes eventos da nossa salvação com alegria, porque fomos redimidos pela ressurreição de Jesus e temos a promessa da vida eterna. À noite é celebrado o ofício solene presidido pelo custódio da Terra Santa, Padre Pier Batista Pitzabala. O específico desta celebração é o rito da memória da ressurreição, onde se anuncia, já na quaresma, a vitória de Cristo sobre a morte, que aconteceu aqui. Se canta também o Aleluia na processão, que partindo da capela da aparição, cumpre uma volta em torno da edícula do Santo Sepulcro. O padre custódio leva o evangelho com o qual abençoa os fiéis e proclama o texto da ressurreição. Ainda à noite acontecem as celebrações noturnas com uma missa no Calvário, presidida pelo custódio, para significar a unidade do mistério, recordando a morte de Cristo e anunciando a sua ressurreição. Legenda por Sônia Ruberti